Gente, parabéns! Eu, sem ter jogado, me sinto orgulhoso de fazer parte dessa galera aqui. Parabéns mesmo, Deus abençoe a nossa volta. Rapaziada, cabeça firme, pé no chão para que a gente continue nesse ritmo, porque o nosso objetivo está lá na frente. 4 de dezembro, o último jogo. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Música Uma experiência legal estar junto. Apesar de ser adversário, mas a gente tem o respeito. Dentro de campo, claro, cada um vai fazer, vai depender do seu time. Embora a gente saiba que a amizade prevalece. Eu acho que tudo que foi feito para a paz, para trazer uma mensagem positiva, acho que nós estamos dispostos, né? Porque nós queremos um país melhor, a paz entre as pessoas. Kardec, Michel, Liano, foi o que deu para conversar, ele estava mais próximo, né? Eu comecei com o Rodrigo Caio, com o Lucão, que a gente jogou na seleção junto, então... É um esporte onde um vai ganhar, o outro vai perder, mas o respeito tem que ser sempre. Eu acho que a gente tem que passar isso de dentro para fora, e que o torcedor possa entender também essa nossa mensagem. Todos vocês espaçam prauku Dasquudeux e corrente contra o Hugo Daeverry Coates contra o Gilmar really releasing. Tá no Lance,PPitch. Tu tem que passar sua e por خ Tão recuperar. É uma sancínica gostam da moral socasão. Mas seu ca は... A Bicco dizer quer que que K K Pu possa ser uma positionsinha das Franken시는? É isso aí, é isso aí. Se nós entrarmos com uma postura decidida, decisiva em cima deles, pode ter certeza, é um time técnico, não vamos deixar jogar, não vamos deixar levantar a cabeça, vão querer mais do que eles, porque nós sabemos jogar, nós fazemos gol a todos os jogos, em todos os jogos, depende só da gente, nós não dependemos de ninguém, é só guerrear, é só brigar, nós queremos o título, vamos buscar. Não vamos deixar passar não, hein? Não vamos deixar passar não, não vamos deixar passar não, vamos deixar passar não. Vamos ter muita atenção no início da partida, vamos entrar forte desde o início, não vamos deixar os caras gostarem do jogo, é fundamental a nossa postura, olha lá. Cada um vibrando e que a gente possa fazer um grande jogo e a gente vai conseguir a vitória para nos corolar aí do jogo de quarta-feira, senão não vale nada. Se não hoje, se a gente não conseguir fazer resultado, quarta-feira não serviu de nada, que com certeza a gente vai sair daqui com um grande resultado. Amém! 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 Aplausos 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 Aplausos